BR-020, Ford Ranger, Ranger do seu Humberto Denardim, atingido por um raio, para-brisa, antena, olha o interior da caminhonete aí. O raio atingiu a antena, por conta do fogo aqui, estourou o para-brisa, o raio atingiu a antena da caminhonete ali, a restante da caminhonete está intacta. A para-brisa quebrou por conta do fogo lá dentro, pegou fogo. Toda parte elétrica da caminhonete foi comprometida, toda parte elétrica. Isso aí para fora, quando eu voltei para abrir o remédio ou coisa lá, não abro não. Vamos lá.